Veja nesta edição, índices de desenvolvimento humano municipal no Pará são considerados baixos. Município de Marituba, na Grande Belém, tem novo prefeito. Complexo viário do entroncamento sofre mudanças a partir de hoje. Jovens paraenses falam sobre a Jornada Mundial da Juventude. Campanha destaca a importância do aleitamento materno. Emopa celebra 35 anos de atividades e homenageia parceiros. E uma entrevista sobre as realidades do município de Melgaço, no Marajó. Tudo isso e muito mais no Nazaré Notícias desta segunda-feira, 5 de agosto, que já está no ar. Começamos a edição de hoje destacando os resultados relacionados ao índice de desenvolvimento humano municipal no Pará. Já dos 143 municípios paraenses incluídos na elaboração do Atlas do Desenvolvimento Humano 2013, apenas Belém apresentou o IDHM melhor que a média nacional. A pesquisa foi feita pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O índice de desenvolvimento humano trabalha com os resultados obtidos dos censos. Três indicadores são analisados, longevidade, renda e educação. O índice de desenvolvimento humano é uma medida criada pelo PNUD, que permite você ter uma base de comparação global, na verdade, porque você tem o IDH dos países. E você tem agora o IDH que permite também, com uma nova metodologia, acrescentada por uma série de novos indicadores, uma comparação do desenvolvimento dos municípios brasileiros. Ou seja, ele é um indicador que mede com três indicadores fundamentais ou básicos, que é o indicador de renda, o indicador de longevidade e o indicador de educação. A somatória deles transforma-se em um índice de desenvolvimento social. Em uma escala que varia de zero, o pior resultado, a um, o país teve média de 0,727 e Belém, 0,746. A capital foi considerada um lugar de alto desenvolvimento humano. Mas essa é uma exceção, pois 13 cidades paraenses tiveram os piores índices nacionais. No entanto, é preciso levar em consideração as desigualdades. Esses indicadores também mostram com bastante clareza que uma coisa não pode ser desqualificada na comparação, que são as grandes desigualdades regionais. E desigualdades não é uma coisa, uma fala ou um discurso abstrato. São as desigualdades de todos os níveis, de processo de desenvolvimento, de infraestrutura, seja ela de educação, de saúde ou de produção. Para o secretário do Estado de Articulação Municipal, o que falta ao Estado para melhorar esses índices é o maior investimento. O Estado do Pará, já há diversos anos, vem adotando uma política de desenvolvimento, vamos assim dizer, determinada pelo processo maior de desenvolvimento da economia nacional, que nós somos completamente voltados para a exportação. Então, o que acontece? Nós somos um dos maiores exportadores do país, temos o segundo maior saldo da balança comercial, contribuindo para o desenvolvimento nacional, mas por conta desse modelo de desenvolvimento, as nossas exportações são completamente desoneradas. Isso faz com que tanto o governo do Estado, como toda a estrutura municipal de prefeituras, fique com baixo nível de investimento de capital. Um dos indicadores que mais sofreu a alteração foi o de educação. No comparativo com outros municípios, Melgaço ficou com o pior índice. Você tem um município citado como o que tem o mais alto índice de desenvolvimento educacional, que é o município de Águas de São Pedro, no interior do Estado de São Paulo. Só que se você não conhece a realidade desse município, as condições dele objetivas, fica uma coisa muito complicada. Então, eu vou dizer para você, Águas de São Pedro é um pequeno município do interior de São Paulo, extremamente estruturado, secular, que tem como polo do seu desenvolvimento o turismo, porque é uma instância hidromineral. Agora, se a gente for olhar estritamente a questão educacional, que foi onde a Águas de São Pedro foi o campeão nacional, é um município com 3 mil habitantes, duas escolas, uma municipal e uma estadual. 997 alunos, todos na rede escolar, sem nenhum problema de baixa frequência, nem de atraso. Agora, se você usa isto como um ranqueamento do campeão e do que está em último lugar, e estas condições não são analisadas, você está cometendo uma injustiça tão grave. Os resultados apresentados devem servir de estudos e elaborações de políticas públicas que elevem o IDH no Pará. Os resultados são colocados à disposição de todos os gestores. Eles devem servir, inclusive, embora possam não ser perfeitos ou apresentar todas as dificuldades por causa destas questões, onde as diferenças regionais pesam, mas eles são indicadores, sim, para apontar a necessidade de você melhorar políticas públicas, garantir acesso a serviços e bens públicos. E ainda falando do IDHM, o município de Melgaço, no Marajó, teve o menor índice de desenvolvimento humano municipal do país. 50% da população do município é considerada analfabeta. E dos 16 municípios do arquipélago do Marajó, 8 estão entre os 50 piores índices do Brasil. Sobre este assunto, a repórter Caroline Guimarães conversa com o professor Agenor Sarraf. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Como vimos na reportagem, o município de Melgaço tem o pior índice de desenvolvimento humano do país. Para falar sobre as realidades desse município, está aqui ao meu lado o professor Agenor Sarraf. Professor doutor, obrigada por conversar conosco. A gente viu na reportagem que há uma necessidade de se levar em consideração as desigualdades. Qual é a realidade do município de Melgaço? Melgaço é um município histórico, colonial. A sua emancipação política se deu a partir de 1961. Então, de 1961 para cá, nós temos mais de 52 anos de gestão pública. E o IDH de 2013, que reflete, na verdade, um estudo de 2000 a 2010, ele é um retrato de uma longa história, especialmente dos últimos 10 anos. E por que o município chegou a isso? Na minha interpretação, nós temos que analisar dois processos. Um interno e um processo externo. Um interno de desrespeito é, você tem um município dentro do Pará, da Amazônia, do arquipélago de Marajó. Você tem um município que tem dificuldade de comunicação, de navegação do ponto de vista de transporte. Você tem um município em que a maior parte da população habita no espaço rural. 78% dessa população mora no espaço rural. Melgaço tem uma área de mais de 6.800 quilômetros quadrados. 78% morando no espaço rural, de maneira distribuída irregularmente. Então, como é que você desenvolve políticas públicas com essas características geográficas e históricas? Essa é uma pera questão. Segundo, historicamente, as gestões públicas que assumiram o município, nem sempre foram gestões que, de fato, conseguiram implantar um programa de desenvolvimento social integrado, integrando saúde, educação e renda, que são os três eixos mais importantes do IDH. Se nós formos fazer um estudo do IDH de Melgaço, de 91 para 2000, nós éramos 177, crescemos para 260. De 2000 para 2010, de 260 para 418. Mas não acompanhamos a média nacional e muito menos estadual? Por quê? Porque você tem débitos históricos. Um outro dado importante ainda do ponto de vista interno é a gestão pública, quando organiza, nem sempre você tem, assumindo as secretarias de desenvolvimento, pessoas com competência técnica, acadêmica. Existem acordos, compromissos políticos, que muitas vezes acabam depois refletindo na gestão e na má execução da política pública, ou então, na verdade, na incapacidade de captação de recursos. Ou então, na dificuldade de implantar os programas e os recursos que vêm do governo federal ou estadual. Essa é uma questão interna. Uma questão externa é que, como disse a Adelina na entrevista anterior, como, na verdade, você equiparar e cobrar de municípios com peculiaridades regionais, históricas, geográficas, um modelo europeu, urbanocêntrico ou do centro-sul do Brasil, onde lá você tem uma outra história e uma outra realidade. Isso não exime do poder público, dos secretários, da sociedade civil, na verdade, a execução de suas funções e compromissos. Mas é preciso ter sensibilidade para que você possa analisar esses dados. Agora, o IDESP fez um comparativo entre duas realidades, o município Águas de São Pedro, no interior de São Paulo, e o município de Melgaço. O Melgaço tem um número grande de pessoas analfabetas, e o senhor foi secretário de Educação período no município. Qual a sua experiência nesse sentido? O que foi mais fácil, o que foi mais difícil? Quais são as dificuldades nesse sentido? Quando nós assumimos a Secretaria de Educação de Melgaço, em 2001, nós já tínhamos ganhado o prêmio de ser o segundo pior. Então, Melgaço tinha também um alto índice de analfabetismo no espaço rural, porque esses dados refletem muito esse espaço rural. Se fosse fazer uma pesquisa do espaço urbano, talvez os dados pudessem ser outros, porque a população da cidade está muito mais próxima do poder público, das secretárias municipais, há uma certa cobrança. Então, quando nós assumimos, tinha um problema histórico que era, professores que davam aula, 75% eram leigos. Então, como você pode alfabetizar e dar uma educação de qualidade, onde o próprio professor que ensina não tem uma qualificação mínima necessária? Então, naquele momento, a gente implantou programas de formação do professor, eles terminaram o ensino fundamental, o médio, nós fizemos convênio com a UEPA, com a federal, depois com instituições privadas. Se você pegar o dado de formação de professor de Melgaço, 75% ou é licenciado pleno ou está se licenciando. O problema é que nem sempre esse professor que é licenciado quer ir dar aula no espaço rural. E aí a prefeitura é obrigada a contratar leigos. Com os leigos, você não vai conseguir ter uma educação de qualidade. Então, esse é o problema que o município enfrenta. Naquele momento, não havia, em 2001, não havia uma política pública social mais específica para a educação infantil. A educação infantil não era ligada ao FUNDEF, só depois que passa a ser uma obrigação e ser vista como educação básica. Então, crianças de 5 e 6 não estavam na escola. Um outro problema, o índice de alfabetismo, hoje, de 14 mil que aparece, é justamente a população jovem, a partir dos 15 anos, que não estudou dos 7 aos 14. Então, como você alfabetiza esse jovem, que muitas vezes já é pai de família, que trabalha na roça, que trabalha no mato, tirando madeira, palmito, ou buscando na pesca, na caça, sua sobrevivência. Outra coisa importante, se você viaja por rios, você tem uma casa, mais adiante, meia hora, uma hora, você tem outra casa, como implantar uma escola com 25 alunos, que é justamente o que o MEC exige? Então, a própria exigência do MEC para a Amazônia, para o Marajó, para a Melgaço, muitas vezes não condiz com a realidade. Além das denúncias que a gente tem assistido, historicamente, nos municípios da Amazônia, do Marajó e de Melgaço, de mau uso do dinheiro público, ou uma falta de aplicação mais correta do dinheiro público. Então, eu penso que esses fatores, eles explicam muito dessa realidade. Ok, professor, obrigada. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco mais sobre isso. Lembrando que quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. É com você, Marcos. Um avião monomotor caiu na noite de ontem, na zona rural de Paragominas, no nordeste do Pará. Uma pessoa morreu. A aeronave caiu em uma fazenda, numa área de mata de difícil acesso, distante cerca de 3 quilômetros do centro da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o monomotor teria saído do município de Toméaçu, com destino a Paragominas. Havia apenas uma pessoa a bordo. Francisco Soares Feliciano, de 53 anos, empresário da região, que pilotava a aeronave. Ainda não se sabe o que causou o acidente. E agora vamos falar de eleições. O candidato Elivan Faustino, do PMDB, foi eleito ontem prefeito de Marituba, com 59,36% dos votos válidos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, a apuração foi a mais rápida de uma eleição na história do Pará. Marituba tem cerca de 65 mil eleitores e teve um índice de abstenção de 19%. A eleição extraordinária foi considerada uma das mais tranquilas já realizadas no Pará. 81% do eleitorado de Marituba compareceu às urnas. E entre eles, o desejo de mudança. Marituba está precisando de uma mudança que a atual gestão do prefeito que teve aí, né? Não fez muita coisa para o Marituba. Então a gente quer essa melhora para o Marituba, que o Marituba está precisando de uma melhora, com certeza. A primeira eleição não valeu, pelo caso do outro candidato. Eu espero que os candidatos que estão vindo, que vão ganhar, vão melhorar alguma coisa aqui em Marituba, porque está precisando. Nós estamos necessitados muito. Até o início da tarde, mais de 30% dos eleitores não tinham votado. Mas às 17 horas, as urnas foram fechadas com abstenção de 19%, média registrada em outras eleições no Estado. Nenhuma ocorrência de crime eleitoral foi registrada durante a votação. Contudo, houve a denúncia que alimentos armazenados em um galpão da Prefeitura eram distribuídos aos eleitores. É importante também dizer o seguinte, se a ideia era entregar para eleitor para fins de compra de voto, essa ideia foi abortada, porque nenhum material saiu daqui desde ontem. A Polícia Civil, num primeiro momento, vai apurar. E havendo indícios de crime eleitoral, a Polícia Federal vai fazer a apuração e fazer o indiciamento dos eventuais responsáveis. Mesmo com tumulto no local, a votação seguiu tranquila. O resultado da eleição foi conhecido pouco tempo após o final da votação. A apuração dos votos em Marituba foi encerrada às 17 horas e 43 minutos. Segundo o TRE, foi a apuração de votos mais rápida na história de uma eleição no Estado do Pará. O candidato eleito obteve uma diferença de cerca de 20 mil votos em relação ao segundo colocado. Elivan Faustino será o novo prefeito de Marituba. Ele foi eleito com 29.368 votos, o equivalente a 59,36% dos votos válidos. A Justiça Eleitoral tem até o dia 29 de agosto para fazer a diplomação. A posse está prevista para o dia 1º de setembro. E em nota, o Departamento de Comunicação da Prefeitura de Marituba falou sobre as denúncias de irregularidades na merenda escolar. Segundo a nota, o depósito de armazenamento da merenda escolar é um prédio público alugado pela Prefeitura desde 2009 e as aulas recomeçam hoje. A nota destaca ainda que o funcionamento do município não pode ser prejudicado por interesses políticos e também ressalta que a merenda escolar é usada exclusivamente para alimentar os estudantes. E além de Marituba, outras sete cidades brasileiras elegeram novos prefeitos neste domingo. As novas eleições mobilizaram cerca de 216 mil eleitores e ocorreram porque os prefeitos eleitos em outubro de 2012, com mais de 50% dos votos, não puderam tomar posse ou foram afastados pela Justiça Eleitoral. Começou na manhã de hoje a interdição no Complexo Viário do Entroncamento em Belém. A ideia é acelerar as obras do BRT. Apenas o fluxo da Avenida Almirante Barroso direto para a Avenida Augusto Montenegro será interditada. Quem tem os detalhes é a repórter Larissa Cristina. Marcos, o fechamento temporário da Avenida Almirante Barroso e Augusto Montenegro vai obrigar os motoristas a fazerem um retorno pela BR-316. Isso vai acarretar em mudança no tráfego dos veículos e também do transporte coletivo. Vamos acompanhar agora no mapa alguns detalhes dessas mudanças. O retorno da BR-316 em frente à empresa de Itapemirim será reforçado. Para lá, será direcionado o fluxo de quem vem da Avenida Almirante Barroso e pretende chegar à Avenida Augusto Montenegro. Para facilitar o fluxo, foi criada uma faixa segregadora que mantém do lado esquerdo os veículos que querem fazer o retorno via a faixa de acesso da BR-316. Essa faixa vai separar o lado esquerdo do restante da rodovia por blocos de concreto. Na Avenida Tavares Bastos, no trecho entre Almirante Barroso e a Pedro Álvares Cabral, foi criada uma faixa de contra-fluxo para atender preferencialmente algumas linhas de ônibus que faziam uso do complexo do entroncamento com destino à Avenida Pedro Álvares Cabral. Serão três faixas sentido Almirante Barroso e uma no sentido contrário. Também foi reativado o semáforo do cruzamento da Avenida Tavares Bastos com a Pedro Álvares Cabral, no sentido de quem vem da Almirante Barroso, dando a opção do ônibus seguir direto na Avenida Pedro Álvares Cabral ou dobrar à esquerda, opção que será adotada por muitas linhas. E agora vamos falar de volta às aulas. Estudantes e professores da Rede Pública Estadual do Pará retornaram hoje às atividades do segundo semestre. São cerca de 650 mil alunos dos ensinos fundamental e médio nas quase mil escolas estaduais. As escolas de Marituba retornarão às aulas amanhã em função das eleições. E cerca de 16 mil e 800 alunos da Universidade do Estado do Pará também voltam às aulas hoje. Neste segundo semestre, a UEPA também recebe 542 calouros aprovados nos processos seletivos de 2013. Entre eles, 20 novos alunos de medicina no município de Marabá, onde a Universidade dá início à primeira turma. Em Belém, os novos alunos são do curso de Pedagogia, Enfermagem e Educação Física. A programação da Semana do Calouro dos diversos campi da UEPA está disponível no www.uepa.br. E você acompanha ainda nesta edição Jovens Paraenses falam sobre a Jornada Mundial da Juventude. Campanha destaca a importância do alimento materno. Emolpa celebra 35 anos de atividades e homenageia parceiros. E voltaremos a falar sobre as realidades no município de Melgaço, no Marajó. Não saia daí! Retornamos este segundo bloco falando sobre a Jornada Mundial da Juventude que aconteceu no Rio de Janeiro com a presença do Papa Francisco. Muitos jovens da Arquidiocese de Belém participaram do encontro. A nossa equipe de reportagem conversou com os jovens da Paróquia São Jorge que falaram sobre a experiência vivida com milhares de jovens do mundo inteiro. A Jornada Mundial da Juventude aconteceu no Rio de Janeiro em julho deste ano. O evento já encerrou. Mas tudo o que foi aprendido durante este grande encontro de jovens do mundo inteiro com o Papa Francisco se perpetua no coração de cada pessoa que participou. Jovens aqui da Paróquia São Jorge da Barambaia foram para o Rio de Janeiro e por isso agora vão conversar com a gente e contar um pouco sobre esta experiência deste grande encontro. Eu estou aqui com o Clédson Silva Clédson, você que coordenou este grupo de jovens. Como foi esta organização toda? Então, a nossa organização começou desde o ano passado, no início do ano passado, com o objetivo de levar os jovens da nossa paróquia a terem esta experiência com Deus, com o nosso Deus único. Então, nós fizemos muitas rifas, muito trabalho, muitas vendas para poder alcançar o nosso objetivo que graças a Deus foi alcançado. Agora, esta foi a primeira jornada de todo mundo que está aqui, inclusive a sua primeira jornada. O que é que ficou? Que sentimento que ficou? Olha, apesar do sentimento de muita gratidão a Deus por tudo que nós fizemos. Era difícil, era muito difícil, mas no final Deus nos deu a recompensa de ver que nós conseguimos ir para a jornada, voltar, todos com saúde, graças a Deus. E assim, e todo mundo junto, não aconteceu nenhum incidente. E também, o Isaías Júnior, que foi, Isaías, você imaginou, você conseguia imaginar como seria a jornada e foi aquilo que você esperava? Foi, foi tudo muito esperado, porque o que eu esperava da Jornada Mundial da Juventude é que fosse fortificar a minha fé como jovem, porque a igreja está muito abalada, hoje os jovens estão se afastando muito, e essa jornada provou que a nossa fé é muito forte e todos nós sofremos vários tipos de dificuldade, como disse o Clédison, em questão de ir para lá e todos fomos e vimos com muita saúde, graças a Deus, e muita fé. E voltamos de lá para ser jovens missionários, voltamos com o dom da palavra e tivemos ótimos catecismos lá. Obrigada, Isaías. E as irmãs Jaqueline também, irmã senhora que já abraçou a sua missão, né? Foi para o Rio de Janeiro, como foi essa experiência? Bom, foi única, né? Primeiro porque o Papa Francisco, ele nos impulsiona a cada dia a viver o Evangelho, né? A aceitar o próprio Cristo na nossa vida. E eu creio que eu voltei renovada e que cada um dos jovens que estavam ali puderam trazer uma sementinha dentro de si, uma semente que vai florir, né? Que vai brotar, que vai dar muitos frutos na nossa arquidiocese. E nossa eterna jornada, eu tenho certeza que vai ser essa, de levar o amor, o amor de Cristo a todos os nossos irmãos, a todas as pessoas, né? E foi isso que o Papa Francisco mais pediu a nós. A vocação falou mais forte ainda. Com certeza. Isso tudo só fortificou, só aumentou a fé, né? Sentimento também compartilhado pela DB, não é, DB? se transbordar. Com certeza. E assim, o encontro com o Papa, né? O encontro com o Papa Francisco, ele que foi escolhido, a gente tem certeza que foi escolhido pelo Espírito Santo para a nossa igreja. Então foi uma emoção única estar reunida com milhares e milhares, milhões, na verdade, de jovens, como o Júnior partilhou ainda há pouco, onde a igreja está sofrendo grandes ataques, onde está sofrendo por grandes tribulações. Eu creio que a juventude do Brasil, do mundo, pôde gritar que a igreja continua de pé graças a nós, jovens, e podemos levar, sim, esse discipulado, essa missão, esse chamado, esse legado que a jornada trouxe para nós, né? Ide e fazei discípulos em todas as nações. Então eu vim com esse Espírito Santo com o coração cheio, né? O coração que bate, que pulsa mais forte por missão. Muito obrigada a vocês. Muitos jovens da Arquidiocese de Belém foram à jornada e tenho certeza vieram com o mesmo sentimento de vocês, né? E havia um grito de guerra e todos vocês querem ser guerreiros de Cristo! Hoje é o Dia Nacional da Saúde. O secretário-geral da CNBB, Dom Leonardo Steiner, fez a entrega das assinaturas coletadas pelas dioceses e pastorais e organismo da Igreja Católica para o Comitê Saúde mais 10. O ato público aconteceu no final desta manhã na sede central da CNBB em Brasília. A coleta de assinaturas é em prol do projeto de lei de iniciativa popular que propõe a destinação de 10% das receitas correntes brutas da União para a saúde pública. Criado há cerca de um ano, o movimento conta com mais de 100 entidades, entre elas o Conselho Nacional de Saúde, a OAB e o Conselho Federal de Medicina. E ainda falando sobre saúde, foi lançada em todo o mundo a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A campanha quer reforçar que o leite materno é o melhor alimento para os bebês até os seis meses de vida. Em Belém, mães e profissionais de saúde se reuniram no portal da Amazônia. Em meio a uma grande mobilização, Matheus mamava tranquilo. Ele tem apenas um mês de vida. A mamãe, Rosiane, diz que teve dúvidas quanto à amamentação. Tive um pouco, as dúvidas porque eu achava que ele tinha sede, alguma coisa assim, mas a vó dele sempre me ajudou e sempre me falou que o aleitamento materno era melhor. O apoio às mães que amamentam é o tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno. Em Belém, profissionais da saúde se reuniram no portal da Amazônia neste final de semana para falar sobre o lançamento da campanha. Principalmente com um tema como esse, que coloca o apoiador, que coloca o profissional de saúde ali de prontidão para ajudar a mãe, para prestar informação na necessidade que ela tenha, seja de dúvidas, seja de busca de informações. O aleitamento exclusivo até os seis meses de vida protege a mãe e o bebê. Para a mãe nós temos várias vantagens. A redução do risco de anemia, por exemplo, reduz o risco de câncer de mama já comprovadamente, o risco de câncer de ovário. Para o bebê, a gente tem a vantagem, além de toda a proteção que esse leite traz com a contribuição dos anticorpos que essa mãe transmite para o bebê através do leite, tem também a questão da afetividade, a criação desse vínculo precoce. Por isso que a gente trabalha a proteção desse aleitamento na primeira hora, promover o aleitamento desse bebê logo depois que ele nasce. Então, colocar ele no contato com a mãe e no peito para começar a mamar. Para o bebê também a gente tem a vantagem de redução dos riscos na idade adulta para diabetes, para obesidade. Forte e saudável, Ronald, um exemplo para as mães. O Ronald, desde quando ele nasceu, ele nasceu com muita saúde, graças a Deus, e ele sempre foi amamentado com leite materno, sem água, sem nada, ele está com seis meses, esse tempo todo só no leite materno. Eu indico para as outras mães só darem o leite do peito para os seus filhos. Orientar as mães é a missão de entidades que atuam em parceria com os profissionais da saúde. A questão do amamentar para as mães ainda é muito mito, né? Aí tem mãe que diz que o seio vai cair, que o leite é fraco, que não vai alimentar o seu filho, que a gente orienta muito assim, que durante seis meses não dá água, nem pipo, nem mamadeira, nem nada, só o aleitamento, só o leite materno. Mas essa é a maior dificuldade na pastoral da criança, é fazer essa consciência com as mães do importante do amamentar. O trabalho incansável dos profissionais coloca o Pará em destaque nacional. Desde 2008, Belém foi eleita a capital nacional da amamentação. E aqui no Pará, as cidades como Cametá e Marituba também se destacam no assentivo ao leite materno. A amamentação é tão importante que poderia salvar a vida de um milhão e meio de crianças anualmente em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além dos benefícios clássicos, o leite materno também combate a mortalidade infantil. O aleitamento materno é uma das formas mais importantes de reduzir a mortalidade infantil. e não só reduzi-la, mas de qualificar a vida dessa pessoa do ponto de vista imunológico. A criança que amamenta no seio da mãe seis meses seguidos, ela tem um sistema imunológico perfeito. A possibilidade dela ter doença infecciosa e tudo mais é muito mais difícil. E quando tem, a cura é mais rápida. Além do mais, a questão do leitamento materno exclusivo durante seis meses, ele melhora a afetividade das pessoas. E isso é fundamental na nossa sociedade. O Ministério da Saúde divulgou a lista dos 98 médicos com registro profissional no país selecionados na segunda chamada do programa Mais Médicos. Também foi divulgada a lista das 69 cidades e seis distritos sanitários indígenas que deverão receber os profissionais. O Amazonas foi o estado mais contemplado na segunda chamada. A lista você pode conferir no endereço www.saude.gov.br. E vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães que conversa com o professor Agenor Sarraf sobre as realidades socioeconômicas culturais no município de Melgaço no Marajó. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Nós falamos sobre as realidades do município de Melgaço e o índice de desenvolvimento humano o professor aponta três fatores. Na educação que foi o que a gente abordou no primeiro bloco e também renda e longevidade. Sobre esses dois fatores qual a realidade do município? É muito interessante se você pegar o dado de longevidade o município cresceu. A expectativa de vida anterior era 65 e agora é 71. Não acompanha a média estadual mas é uma boa longevidade para um município que tem um baixo IDH. Agora a gente sabe que a longevidade assim como a renda e a educação é um tripé que contribui na verdade para você ter o desenvolvimento humano satisfatório. Por exemplo a renda no município o município de Melgaço historicamente como muitos da Amazônia e do Marajó ele é um município de base rural agrícola né e essa população que mora no espaço rural como eu disse anteriormente 78% hoje já foi 85% é uma população que garante a sua existência extraindo frutos da floresta caçando extraindo madeira palmito vieram desde do período colonial com as drogas do sertão passando pela economia da borracha e depois entrando na madeira e no palmito o grande problema é que o governo federal o estado e o município nunca conseguiram na verdade criar um programa de geração emprego e renda que pudesse valorizar a potencialidade da floresta e possibilitar com que essa população pudesse na verdade desenvolver uma profissão e ter uma melhor qualidade de vida hoje por exemplo o que que garante a existência da população o que garante é a prefeitura que não dá conta de empregar todo mundo os programas sociais que se não fossem eles seria pior esses índices não é é alguns aposentados então são os pensionistas a um comércio informal mas você não tem empresas você não tem programa de geração de emprego e renda com isso se essa população jovem a partir dos 15 anos não tem onde trabalhar como é que ela vai conseguir estudar como é que ela garante a sua existência então eu vejo que há um desafio imenso no que diz respeito a isso é preciso primeiro ter um estudo de um zoneamento econômico e ecológico ver as potencialidades buscar parceria com o governo federal e estadual e trazer na verdade cursos de formação capacitação para que essa população possa na verdade aprender montar cooperativas aprender a como valorizar como operar como produzir a partir daquilo que elas têm professor é o que dificulta esse comparativo porque na verdade a lógica de vida dessas populações dessa população rural é diferente da população urbana e o município de Melgaço tem mais de 70% de sua população rural sendo rural isso e me parece que tem sido historicamente independente de ser o prefeito do partido A B ou C me parece que o desafio de fato é inverter o polo da política social é de fato atingir os mais necessitados porque muitas vezes o que você vê você vai no município você vê a cidade mais bem organizada você vai em comunidades rurais você começa a ver a carência mais carente é quem mora distante de pequenas vilas então é preciso de fato eu acredito que o desafio hoje para o município de Melgaço e para muitos municípios do Marajó e do estado do Pará é o prefeito tomar consciência o vice os secretários vereadores que é preciso montar uma política de gestão pública participativa democrática responsável mesmo que seja um município carente com poucos recursos mas é preciso aplicar melhor esses recursos é preciso chamar a sociedade para planejar conjuntamente modelos autoritários tradicionais políticas de devido de recursos já mostraram o que fazem com esses municípios distante de metrópoles ou distante do centro sul do Brasil ou distante dos poderes constituídos como poder jurídico ou outras formas na verdade de de lutar pelos seus direitos pela sua cidadania Essas são assuntos que podem ser feitas porque na verdade causa um espanto um temor da população quando vê um índice como esse por exemplo seu município sendo considerado o pior do país de que forma também professor os saberes culturais o saber local pode contribuir para que melhore esse índice de desenvolvimento humano Tem uma questão fundamental na sua pergunta que é o IDH ele em síntese ele não está tão preocupado com a valorização desses saberes locais porque eles são dados eurocentrados urbanocêntricos e ao taxar a população como analfabeta significa dizer que ela não tem saberes então eu penso que é preciso implantar programas de escolarização que levem em conta a história do lugar a memória a cultura os saberes que são maneiras inclusive de alfabetizar que trazem essa população para dentro desse novo desse novo modo de vida que é a educação letrada que não fazia parte da sua vida não é é preciso com que o próprio modelo de desenvolvimento seja sensível como a gente falou anteriormente a diversidade regional e a história do lugar por exemplo parteiras moradores que sabem benzer rezar que conhecem uma série de saberes como valorizar isso na escola como dialogar isso com as políticas de saúde de assistência eu acho que tem um desafio aí posto e agora a população de Melgaço na verdade quando se deu conta desses dados quando percebeu imediatamente se criou uma manifestação que eu julgo extremamente positiva independente das interpretações conseguiu sentar com o poder público o poder público por sua vez foi sensível se abriu para o diálogo eu acredito que há agora uma esperança grande e uma lição que é preciso fazer política social comprometida com essa realidade ao mesmo tempo em diálogo com a sociedade muito obrigada professor por conversar conosco por sua participação aqui no nosso jornal Marcos é com você o Emopa comemorou no último final de semana 35 anos de história durante a solenidade à presidência os pacientes agradeceram aos doadores o ato de solidariedade instituições parceiras também foram homenageadas a 35 anos o Emopa busca levar serviços de hemoterapia e hematologia a fim de melhorar a vida de seus usuários o trabalho maior do Hemocentro é fazer saúde e a importância para a sociedade é que nós transfundimos sangue de boa qualidade isenta de doenças transmissíveis então nós não adoecemos nós cuidamos Arcelena Santiago é portadora de anemia falciforme e recebe tratamento no Hemocentro desde 1984 aproveitou o dia 2 de agosto para agradecer a todos os doadores de sangue que tornam a vida dela e de muitas outras pessoas mais fácil e digna mas aquelas pessoas que saem da sua casa e vêm doar sangue é assim gente é uma coisa assim que você tem que dizer adeus mesmo muito obrigada por essa pessoa existir pelo seu Belar Mindo ter tido essa atitude de ser doador todos esses anos e pelas aquelas pessoas novas que eu vejo ali já são doadores vão ser doadores eu sempre digo para elas olha se cuide que você é uma joia você é uma joia preciosa muito obrigada por você ser essa joia dentro de mim na minha vida porque para mim eles são uma joia porque o ouro se me desse um cesto de ouro não iria fazer não iria contribuir na minha vida o tanto que eles fazem para mim eu agradeço todos os doadores de coração é por vocês que hoje eu estou aqui o Emopa comemorou esses 35 anos com prêmios que simbolizavam um agradecimento eterno a todos que fizeram e fazem parte desse trabalho que doa a vida seu Osvaldo foi doador de sangue antes do Emopa nascer de 1963 a 2003 durante esse período ele doou sangue 176 vezes e ajudou mais de 700 pessoas o colonel Alacida Silva Nunes ex-governador na época era major meu chefe da 28ª SESM a esposa de um sargento precisou de sangue ele convocou os sargentos e ele mesmo foi doar daí eu senti poxa o próprio chefe foi doar foi daí que começou essa minha vontade de doar sangue voluntariamente observando o próximo que precisa desse sangue doado hoje seu Osvaldo não doa mais sangue mas incentiva muita gente a fazer esse gesto de amor não tem palavras para explicar essa satisfação de servir o próximo sem conhecer como diz o Cristo amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo se dar as vidas eu tivesse dar as vidas eu daria o outro sangue voluntariamente muito obrigado parabéns EMOPA parabéns EMOPA parabéns EMOPA para o EMOPA fica o sentimento de gratidão a todos que contribuem para esse trabalho durante a solenidade a Fundação Nazaré de Comunicação foi premiada como instituição parceira do EMOPA agradecer a sociedade por acreditar na gente e agradecer aos nossos parceiros aqueles que como nós vão arregaçam as mangas para procurar doador para captar doador para trabalhar consciências ao ato de doar esse é um momento de conclamar realmente para a vida porque são 35 anos desenvolvendo trabalhos que tem como repercussão na realidade a saúde da população no estado do Pará então a gente aproveita para convidar a população de uma maneira em geral a vir fazer parte dessa corrente que é uma corrente de solidariedade para que o EMOPA consiga assim caminhar e atender a sua missão que é ter sangue em qualidade e em quantidade para atender todo e qualquer paciente que necessite E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211 e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música 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 Música